Oi pessoal do canal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos, beleza? Antes de começar o vídeo, como sempre eu gostaria de mandar um grande abraço a todos os meus inscritos e você visitante, seja bem-vindo ao Fábio Vieira, unboxing e análises diversas e sem demoras vamos começar mais um vídeo pessoal. Dessa vez uma cumprinha realizada no site do Mercado Livre, vai ser um vídeozinho bem curto e rápido, isso aqui é uma fantasia da Arlequina, uma fantasia infantil, vamos dar uma olhadinha aí, vamos ver a qualidade e ver se veio tudo certinho. E aí E aí Gostei do material pessoal Essa daqui é para idades de 3 a 4 anos, tamanho M A camiseta Gostei do conjuntinho Atrás é lisa Agora é ver como é que fica no corpo Também está faltando o taco Beleza pessoal, vídeo curto e rápido Agora vamos ver como é que fica no corpo Para finalizar o vídeo A CIDADE NO BRASIL